Oi meninas, esses dias eu fiz um post lá no blog mostrando pra vocês as últimas comprinhas que eu tinha feito no ebay e aí eu deixei o link dos vendedores mostrando pra vocês e mostrei os produtos também e já chegou quase tudo que eu encomendei, já chegou a maioria então eu resolvi gravar um vídeo pra mostrar pra vocês como é que são os produtos, a qualidade e tal a maioria foi roupa, mas tem algumas outras coisinhas também e eu vou mostrar tudo pra vocês direitinho eu vou começar mostrando pra vocês esse vestidinho de oncinha que eu mostrei também no post eu vou deixar o link do post aqui embaixo pra vocês consultarem lá vai ter todos os links dos vendedores direcionando direto pro anúncio, tá? pra vocês não se perderem e lá no post também eu deixei o link de uma outra postagem que eu fiz ensinando a comprar no ebay pra quem tiver dificuldade, pra quem nunca comprou e o vestidinho é esse daqui eu me decepcionei um pouco com esse vestido porque no anúncio ele parecia que era de tecido sabe tecido mesmo? tipo tecido assim, tecido e não, ele é molinho, molengo é tipo um jersey, sabe? e não era o que eu tava esperando eu tava esperando um tecido, aquele tecido que é marrota que a gente passa, ele fica todo alinhadinho no corpo tem um caimento legal esse daqui ele é mais molengo então é um vestido mais pra dia a dia mas mesmo assim eu gostei, eu até já usei ele, em mim, eu acho que eu escolhi o M, tá gente? mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês vocês confiram lá por favor que eu escrevi no post mas eu acho que foi M sim e ele ficou uns 5, uns 6 dedos acima do meu joelho não ficou muito curto mas também não é um vestido muito comprido e eu gostei da... eu gostei muito da estampa eu achei a estampa bem bonita eu gosto, suspeita, porque eu gosto muito de oncinha mas foi isso eu me decepcionei um pouco porque eu achei que era outro tipo de tecido mas é bem bonitinho e ele foi 9 dólares com frete grátis então no final até que valeu a pena aí outra que veio junto que veio logo em seguida também foi essa camisa acho que veio no mesmo dia e essa sim, eu amei, amei essa camisa o tecido dela é muito bom é tecido mesmo é uma rota, claro mas é só passar, né? que fica direitinho e eu amei essa camisa achei a qualidade dela muito boa e ela é comprida aqui ela vem até com uma etiqueta bonita, tá gente? atrás ela tá escrito 79,95 euros ou seja, ia ser a questão absurda se fosse isso aqui mesmo o meu tamanho é L que é o tamanho maior eu sempre escolho em camisa, normalmente eu escolho o tamanho maior no anúncio sempre tem os centímetros de cada tamanho tem os centímetros direitinho pra você se basear eu normalmente escolho o L é sempre o que fica melhor pra mim porque a camisa tem que ser mais soltinha você tá vendo? eu até já gravei um vídeo com ela ela ficou bem direitinha pra mim e eu amei essa camisa ela custou acho que 13 dólares já com frete então é muito barato menos de 30 reais super bem feitinha acabamento maravilhoso uma camisa dessa aqui com certeza não custaria menos de 100 reais então eu gostei muito dessa camisa e recebi também esse blazer, tá? eu comprei esse blazer rosa pink, na verdade porque pink vai usar muito agora no verão e ele é de um tecido que eu não sei explicar que tecido é esse mas lá na descrição do anúncio é escrito cotton blend uma coisa assim e ele é um tecido assim macio, sabe? mas ao mesmo tempo ele é um tecido grosso então é um tecido que esquenta eu acho esse tecido mais bonito do que o Oxford o forro dele eu não gostei muito achei que o forro dele veio muito embolado mas mesmo assim vai dar pra usar tá vendo? é um tecido que tem um brilho aí essa parte da frente dele é um pouquinho mais comprida que a parte de trás a parte de trás tem um negocinho assim e é uma coisa que eu achei que as costas dele ficou certinho tá vendo? a costura não é das melhores a parte de trás dele ficou certinho em mim mas a parte da frente ficou meio grande eu não sei se é a intenção mesmo que ele fique assim mais uma coisa mais masculina mas eu achei essa parte da frente meio larga, sabe? ela tipo que dá quase uma volta assim na minha cintura e eu escolhi o M e o M ficou no ombro ficou perfeito se eu tivesse escolhido o P eu acho que não ia servir no ombro ficou perfeito nas costas ficou super alinhadinho mas na frente tá vendo? se você olhar as costas dele ela é mais estreita que onde é a costura tá vendo? só que na frente eu achei que ficou meio grande e a manga também ficou meio grande pra mim não sei se de repente eu acho que teria que ter sido o P não sei talvez o P ficasse pequeno no ombro mas eu achei ele bem bonito custou 20 dólares também já com frete e então valeu a pena se bem que ele é um produto que esquenta um casaco que esquenta agora pro verão mas eu gostei muito do tecido aí antes de eu ter comprado aquele eu comprei esse daqui tá? eu comprei na verdade achando que era aquele tecido porque eu queria aquele tecido e quando chegou eu vi que não era eu vi que ele é de Oxford tá vendo? só que por incrível por incrível que pareça não né? pra minha surpresa quando o outro chegou eu vi que esse daqui vestiu bem melhor do que o outro ele ficou bem mais certinho ele é M também eu também deixei o link dele na postagem aquele dali com certeza é um tecido melhor a costura também achei melhor mas esse daqui vestiu melhor e eu até já usei esse daqui pra sair aquele dali eu ainda não usei até porque também aquele dali é mais quente esse daqui é mais fresquinho tá? o forro desse daqui também não veio embolado acho que eu dei um pouco de falta de sorte aquele forro me veio meio embolado esse daqui na parte de trás não tem nada ó não tem abertura então você nota que aquele dali é um pouquinho mais como é que eu vou dizer? é um pouquinho mais bem feito e esse daqui foi bem mais barato também a manga dele ficou super certinha ele ficou todo certinho pra mim ele só não é muito acinturado tá? ele é um pouquinho mais reto e ele é mais comprido também é um pouquinho mais comprido esse daqui ele tampa quase o bumbum todo aquele dali não ele fica assim na altura do código da calça mais ou menos e esse daqui custou acho que 13 dólares tá? já com o frete e aí de roupa foi isso que chegou e aí chegou umas outras coisas que eu costumo chamar carinhosamente de bugingangas que eu compro no ebay eu tô sempre comprando esse tipo de coisa no ebay isso daqui quando eu vi o anúncio me pareceu ser um sutiã parece um sutiã mas não é isso aqui é um tapa-olho pra você dormir ele tem um um velcro assim atrás né? aí você bota assim ó ele encaixa bem tá vendo? no nariz porque quem dorme com tapa-olho sabe que entra um uma luzinha sempre aqui por baixo então ele tem esse desenhozinho aqui do nariz pra isso não acontecer ele não bloqueia 100% a luz não mas eu achei ele bem confortável ele é bem macio e custou 2 dólares só com frete grátis e eu tô usando ele toda noite porque eu não gosto de claridade nenhuma nenhuma eu gosto de dormir na escuridão total então eu tô gostando de usar os primeiros dias eu até demorei é... os primeiros dias que eu não tava acostumada eu até estranhei um pouquinho porque ele é assim gordo gordinho mas agora eu tô bem acostumada já ele não fica encostando no olho ele é... côncavo né? por dentro e é um tecido tipo... é... tipo neoprene sabe? de... de coisa de computador e aí outra coisa que eu escolhi também foi essa cinta é uma cinta de você botar na barriga quando tá malhando é... eu não sei exatamente pra que que serve e ela é imensa ela é bem grandona tá vendo? mas eu não sei muito, muito bem pra que que serve eu vi ela no Instagram de alguém e aí eu achei ela no Ebay e comprei também eu sei que você usa ela pra malhar e eu gosto de fazer zumba eu tenho CD de zumba em casa então eu coloco ela na cintura e vou fazer zumba e a minha barriga assim fica muito, muito suada ela faz a barriga suar muito então eu acho que ela deve reduzir medida pela perda de água e isso não é muito legal porque não adianta você... a hora que você ingere líquido de novo o corpo absorve aquela água de novo se for por causa disso não faz muita diferença, tá? mas se ela tiver alguma outra finalidade eu não sei bem eu sei que eu tô usando por via das dúvidas até eu descobrir se serve ou não serve eu tô usando e já quase acabando já eu comprei esse adesivo sabe adesivo de... adesivo de parede? colar na parede e ele é esse desenho aqui, ó tá vendo? é um sapato com uma coisa escrita ele vai ficar assim e aí ele vem assim meio misturado mas... agora eu não tô lembrando exatamente o que que tá escrito mas é alguma coisa assim de... dê a uma garota os sapatos certos e ela pode conquistar o mundo uma coisa assim, tá? e eu sei que é alguma coisa a ver com um sapato certo e conquistar o mundo e eu comprei esse adesivo no ebay ele tava bem baratinho também acho que era 2 dólares ou 3 dólares e aqui no Brasil esses adesivos custam super caros eu ainda nem resolvi onde eu vou colar ou se eu vou realmente colar mas eu achei bonitinho e eu comprei e aquele que vocês estão vendo ali atrás também aquele... tudo de florzinha ali também é um adesivo que eu comprei no ebay eu colei ali porque é ali que eu costumo tirar as fotos do blog então eu colei pra ajudar a enfeitar e aquele adesivo também foi baratinho acho que foi R$2,50 uma cor R$3,50 mas tem também no link que eu vou deixar pra vocês verem e foi isso que chegou ainda tem umas coisinhas que faltam chegar ainda você vai ver lá no post que tá faltando algumas coisas mas a maioria já chegou e eu fiquei satisfeita com quase tudo é tipo assim atendeu 90% da minha expectativa tirando o vestido e o casaco que não foram muito 100% mas pela blusa valeu a pena pelas outras coisinhas que eu comprei valeram a pena e eu espero que vocês tenham gostado se você se inspirou quiser comprar no ebay também eu fiz algumas postagens ensinando você olha lá no link que eu vou deixar que você vai achar um beijo e até o próximo vídeo